Nós estamos aqui, nós estamos aqui Nós estamos aqui Nós estamos aqui Nós estamos aqui Sim, sim, sim Opa, com três, dois, cinco A parte de agora Desde a segunda, sexta Uma, de as tradutores, que ganhamos o pau Daquilo Jema Vai, vem, vem Nós estamos aqui Vamos Jovem Pan A CIDADE NO BRASIL 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 Marron do Anguiz, aqui no Poço, da Cigna do Oeste, O Schnitzel, O Sala de Oce, naquela coroa do Pérego, é torno da Mãe! A Cigna do Anguizu, o pés a presença do Carlão, por que eu fiz o Pérego? Pássaro, Paraná do Anguizu, que é o Pérego, que é o Pérego, que é o Pérego, O que é isso? e o chão e a gente vai fazer uma atendura o ele o ele é o que eu vou fazer a gente e o sucesso e o sucesso e o risco e o sucesso e o sucesso A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto